DJ Noronha, o moleque da mídia É o Rodrigo Falando de amor Três horas da manhã e eu sem conseguir dormir Se fecho os olhos, pensamentos, só lembrou de ti Como é que eu faço pra esquecer Esse amor batido Marana, sem você minha vida não faz sentido Sei que errei, amor, me dá mais uma chance Mas cabe de uma vez pro nosso romance Eu nunca te traí, amor, foi um engano Coloca na tua cabeça que te amo Então volta, não se vá Te quero tanto, meu bebê, deixou te provar Me escuta, não fui minha culpa Do seu amor até o fim eu vou lutar Então volta, não se vá Te quero tanto, meu bebê, deixou te provar Me escuta, não fui minha culpa Do seu amor até o fim eu vou lutar É o Rodrigo Falando de amor Três horas da manhã e eu sem conseguir dormir Se fecho os olhos, pensamentos, só lembrou de ti Como é que eu faço pra esquecer Como é que eu faço pra esquecer Não fui minha culpa Não fui minha culpa Do seu amor até o fim eu vou lutar Então volta, não se vá Te quero tanto, meu bebê, deixou te provar Me escuta, não fui minha culpa Do seu amor até o fim eu vou lutar É o Rodrigo Falando de amor Do seu amor até o fim eu vou lutar Do seu amor até o fim eu vou lutar Então volta, não fui minha culpa